O que foi? Sério? Quer que eu acredite que você é só o entregador de pizza? Quero. Quem você acha que eu sou? Tem a matemática, tem o seu namorado e tem o bebê se transformando num monstro flamejante. Eu posso lidar com qualquer coisa, tá bom? Porque eu sou o Senhor Incrível. Eu só preciso fixar uns minutinhos. Só uns minutos. Precisa de muito mais do que isso, Beto. Precisa dar um dedo na sua vida e em vários aspectos. Você tem que pensar em alguma coisa mirabolante. Hum, tem caroço nesse angú. Você está vendo isso, Roberto? Fascinante. Você está um caco. Eu entendo a sua falta de sono e coerência, Roberto. Bebês podem ser qualquer coisa e o seu filho não é exceção. Tem um potencial puro e limitado, Roberto. A titia Edna ficou acordada a noite toda, garantindo que você fique fabuloso de várias formas. Cara, que tanto negócio que ele tem dentro, hein? Nenê de trocensos poder? Atenção, atenção. Eu quero agradecer a todos que vieram hoje para apoiar os super-heróis, líderes de mais de 100 dos mais proeminentes países, concordaram em tornar os super-heróis legais outra vez. Reuniremos super-heróis e líderes de todo o planeta em nosso barco, o Sempre Justo, para uma cerimônia de assinatura televisionada no mar. Bom, quem tem boca... Uau! É, é, Zezé! Zezé! Era assim. Beleza, então, use isso aí. Está vendo a leitura? Ele está ali! Tá bom, aparece! Biscoitinho? É, Zezé! Zezé! Você me assustou. Desculpa, eu vi você escapando. Você parecia preocupada. Está tudo bem? É, só preciso tomar um ar. Claro. Esticar as pernas? Ah, foi mal. Eu não queria... Ah... Tudo bem, Void. E seria ótimo. Vamos. Eu não conheço bem esse lugar. Quer dar uma volta? Com certeza! Não conheço bem. Obrigado. Não conheço bem. Não conheço bem. Não conheço bem. Conseguinte! Ah, os meus portais Às vezes eu esqueço que posso usá-los Para umas coisas assim Sabe, missões sorrateiras e tal Temos que distrair aquele segurança Com alguma coisa para conseguir ir Está vendo alguma coisa para poder construir? Desculpe, meninas Não podem entrar Eles se empolgaram com os convites E já estamos lotados Só fala comigo Porque a mulher é lágica e a Void Olha, eu não sou daqui Não ficar citando nomes não rola para mim Podem seguir Vamos, boys Vamos achar um jeito de distrair e entrar lá E aí, lá vamos nós Então, o que a gente vai construir? Bolo? Como é que eu poderia resistir A uma sobremesa esponjosa e deliciosa? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Interessante Ah, então é onde vocês estão se escondendo Void, eu acho que o Wilson está te procurando Ah, claro A gente conversa depois, então Olha O quê? Um dos monitores do hipnotizador está sintonizado na minha câmera O quê? Ela não fica num circuito fechado? Fica Então, como o hipnotizador teve acesso? Pode ter hackeado? Sim O rapaz da pizza Era o entregador da pizza de verdade E estava sendo controlado pelas telas construídas nos óculos Alô? A mulher elástica está em perigo O quê? O que aconteceu? Desculpe te falar no telefone Me encontre no nosso navio na DevTech O que está pegando? Eu não sei Mas o papai ligou para o Lúcio Depois de receber uma ligação sobre a mamãe E depois saiu Oi? Não estão seguros Os do Devor mandaram a gente levar vocês Bom Isso não é redundante? Os Devor acabaram de me mandar aqui para cuidar da casa Porque as crianças não estão seguras Quer arrumar uma briga? Tá Você vem com a gente Lúcio O Dezinha ainda está no quarto dele Mas quieta A gente pega ele Depois de lidar com esse Bira E aí E aí Onde está Tá bem, tudo. Precisamos encontrar energia pra esse carregador. Ah, gente. Ele tá literalmente jogando eletricidade na gente. Pode ser um short, mas você não vai se safar dessa, não. Vamos matar perna essa perna. Violeta, você pode fazer a sombra. A sua festa é jata. Mas uma festa com um freje seria o máximo. Então, por que não me ajuda num lugar de só me irritar? Pegue ele! Aru! Arru! Não, 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 não. O que é essa coisa? Que caro nojento! Não encosta! Tenho que fazer você passar por cima! Ah, legal. Vamos ver o que mais essa casa tá falando. Ele grita tão alto! Então, vamos ver se ele gosta de Son Surround. Não! O esguicho pode te assustar de verdade! O que a gente vai fazer? Bom, alguém vai ter que subir ali rápido. Conhece alguém que seja rápido? Ah, quis dizer eu. Tá. Vai!